E aí galera, sou o Maicon do canal Dissecando, finalmente eu pude assistir o novo filme do Brinquedo Assassino Vi ele no cinema, eu decidi esperar pra ver no cinema né, porque eu não queria ver numa qualidade inferior na internet Então eu só pude ver essa semana, e é sobre isso que a gente vai falar agora Minha visão né, o que que eu achei e por que que esse é um filme excelente Bom, antes de mais nada, se você é fã do gênero terror, se inscreve aí no canal E a gente tá com o Instagram agora também, arroba canal Dissecando, segue a gente lá Principalmente se você gosta de coleção, DVD, Blu-ray, postando direto lá as coisas a respeito disso E tudo que tem a ver com o canal também né Bom, mas agora vamos pro que interessa né, falar sobre esse novo remake aí de Brinquedo Assassino, de Child's Play Antes de mais nada, essa crítica que vocês vão ouvir é de uma pessoa que não gosta de assistir filme dublado Eu tive que assistir ele dublado, não tive outra opção, porque aqui só veio dublado, infelizmente não veio legendado E pior que isso, eu não tive uma boa experiência cinematográfica, por quê? Por causa de crianças que não sabem assistir filmes de terror no cinema Então eu sentei bem atrás assim de uma fileira de crianças que ficavam fazendo aquelas gracinhas Dando risada em momento inapropriado, dando aqueles gritos insuportáveis Mas eu tentei focar no filme e no final acabou dando certo ali E eu não queria esse remake de princípio de jeito nenhum, por amar muito né, o Chuck A franquia Brinquedo Assassino original Mas é aquele velho ditado, nunca diga dessa água não beberês Porque assim, eu gostei e muito desse novo filme Pra falar a verdade, eu achei ele muito bom mesmo Ah, mas Michael, as expressões faciais do boneco estão horríveis A cara dele ficou estranha, parece que ele fez uma plástica que deu errado Ele tá parecendo o filho do Whindersson Nunes Tá, todas essas críticas aí a gente já escutou, a gente já leu bastante Olha, realmente as expressões faciais né, os trejeitos, como que ele fala Como ele se comunica Me incomodou um pouquinho, mas não tanto assim pra eu achar uma bagaceira E uma vergonha alheia, como eu vi várias pessoas comentando Por quê? Eu achei jus ao que o filme quis entregar pra gente Quem é esse novo Chuck? Todo mundo sabe que esse novo Chuck é uma inteligência artificial E juro, parecia que eu tava assistindo o episódio de Black Mirror Então eu acho que se realmente existisse na vida real mesmo, de verdade, um buddy Um boneco quase robô com inteligência artificial e tudo isso Era assim que seria, com essas expressões faciais Ele tem expressões faciais de um boneco Ele tem sim uma aparência bizarra, uma aparência assustadora Mas eu acho que combinou muito O personagem não possui um humano dentro da sua forma física Então todas as tentativas de expressões do brinquedo Parece realmente sair de um brinquedo Então isso não me incomodou ao extremo, como eu ouvi várias pessoas comentando O filme claramente é inferior, né? A franquia original, a trilogia original, Brinquedo Assassino 1, 2, 3 Mas se a gente deixar de lado essa coisa de comparar os filmes Essa versão de 2019, ela é muito divertida Eu particularmente me diverti muito mais assistindo essa versão de 2019, né? Esse remake Do que, por exemplo, O Culto de Chuck Que é o último filme lançado da franquia original, né? Brinquedo Assassino Eu vi um comentário, assim, de um menino falando Que estragaram o legado do Brinquedo Assassino Que o Chuck não é mais possuído por uma alma E toda a história perde o sentido Que o filme se tornou uma decepção total Mas, gente, cá entre nós Se você tá indo no cinema achando que você vai ver um Chuck igual dos anos 80 Nem vai Parece que é um outro filme completamente paralelo Claro que é completamente diferente pra mim Nem parecia mesmo um filme envolvendo, assim, o mundo do Chuck mesmo A não ser o nome de todos os personagens O Andy, o próprio Chuck mesmo, enfim Pra mim poderia ser um filme distinto de um novo boneco qualquer Que eu iria gostar do mesmo jeito, da mesma forma Por isso que eu não vejo mesmo esse filme como um remake Porque pra mim não é É uma nova produção Até porque não tem nada a ver com o Dom Mancini, né? Que é o criador original do Brinquedo Assassino Lá dos anos 80 até os últimos filmes É outra história Então, assim, não tem nada a ver e pronto Eu adorei as mortes Eu achei bem explícitas, assim Muito sangue E é disso que eu gosto E o que eu mais gostei foi o fato do Chuck vir de uma programação E não de uma magia negra, de um voodoo, né? Eu achei isso muito mais incrível Por quê? Porque é muito diferente Ele é motivado pela amizade do Andy Ele realmente quer proteger o Andy Diferente no filme original Então eu gostei muito disso Foi um ponto positivo pra mim no filme É uma coisa que querendo ou não é mais próximo, assim, da realidade, entendeu? É uma inteligência artificial E quem sabe, né? A gente não possa ter um buddy de verdade Mas, enfim, gente Essa foi a minha crítica Eu gostei muito Numa escala de 0 a 10 Minha nota é 8 Só tirando alguns furos mesmo Que teve Alguns erros de CGI Que eu percebi Mas foi um filme que me alegrou bastante Que me divertiu E eu fiquei completamente apaixonado pelo Buddy Então, assim, sem rixa Amo a franquia original Brinquedo Assassino dos anos 80 Então me conta aqui embaixo O que vocês acharam Sei que aqui no canal Tem bastante fãs de Chuck Inscreve no canal Segue lá no Instagram Um abraço E até a próxima